Fala galera, beleza? Estamos de volta com a parte 2 do vídeo de janeiro para Congonhas Mantendo aqui neste momento 26.000 pés, nível 260, estou com a proa aqui de Abidal Vou pegar a informação meteorológica atualizada aqui de Congonhas e começar a fazer o briefing aqui da aproximação Então Congonhas operando aí IFR, 19 graus, vendo 150 com 14 19 graus e o ajuste 1.0 no meio Condições IFR, visibilidade mais de 10 quilômetros, a gente está com teto aqui de 900 pés Então, tempo encoberto, teto baixo, condições IFR aqui para Congonhas, tá? Qual vai ser o procedimento que eu vou realizar? Vai ser... a chegada vai ser o Bogital 1 no Alfa Então... esse procedimento aqui começa no fixo Ibidal, que é o fixo aí que está na minha proa Ibidal praticamente fica ali em cima de São Sebastião, tá pessoal? Só para vocês terem uma ideia aí Então é ali que começa a minha chegada em São Paulo É... eu tenho que estar no máximo a 26.000 pés E então eu vou voar até Ukidan, que é basicamente um fixo em cima do Guarujá Com uma curva direita para o Guital Aí sim descendo para 12.000 pés, eu tenho que passar o Guital Abaixo de 12.000 pés E eu vou continuar em descida até 9.000 Espero interceptar o S.A.P.A. 099 e o S.A.P.A. 1.0.1 É... a 9.000 pés Interceptei o S.A.P.A. 1.0.1 na 9.000 Aí a descida vai ser rápida Até com a 5.500 pés, que é o meu IAF Transição em 8.000, tá? Então a transição vai ser aí após S.A.P.A. 1.0.1 Eu posso já deixar pré-configurado aqui o meu altímetro, né? Então eu vou fazer isso, ó É... 1.0 e 1.6 Já deixa pré-configurado aqui e aqui Depois fica mais fácil quando eu estiver aproximando Desculpa, pessoal O que mais? A... Então essa aí é a nossa chegada A nossa aproximação vai ser o ILS X-Ray Pista 1.7 da direita Elevação do aeródromo é de 2.631 pés Esse procedimento é... ILS tem como... A referência aí o localizador, né? O localizador 109.30 Então eu já vou... Deixar mais ou menos setado aqui 109.30 Concurso final 1.69 Então deixa eu já colocar aqui também 1... 1.69 Perfeito Vou deixar já setado Ahn... O meu FAF é em 4.000 pés Esse é o procedimento categoria 1 ILS E... E... O Decision Altitude aí Tá em... 2.789 2.800 200 pés Vou colocar isso aqui também 2.7... Isso aqui ó... 2.7... 2.889 Tá? Isso aqui é... É o... Minha altitude mínima de decisão aí Então procedimento começando em Congu a 5.500 pés Vou curvar direita pra Gerso Baixando pra 4.700 E... Curva novamente direita pra Urutá Descendo pra 4.000 pés Aguardando a interceptação do... Do... Localizador E do Glad Slope Da pista no site da direita do ILS A descida é com 5 graus Essa descida aí ela é um pouco mais intensa do que o normal de 3 graus A descida aí vai ser com 5 graus Vou descer até... A altitude de decisão Que é... 2.789 2.800 E aí... Ou eu vou pra pouso Ou... Eu... Vou pra aproximação perdida Em caso de aproximação perdida A gente sobe aí pra 5.500 pés Mantendo a prova 1.69 Tá? Então acho até interessante já depois Setar no meu heading isso aqui Ó... Quando cruzar 3.400 pés Eu curvo a direita E vou direto pra Congu Como eu espero com uma nova aproximação Basicamente esse aí é o procedimento Que eu vou fazer Entendeu? Bom... Eu tô... 17 milhas de bidown Ó... já deve perceber que aqui o tempo tá bem fechado Bem fechado mesmo Essa semana eu só peguei tempo ruim Nesses trechos aqui São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Vitória Só tempo ruim Pelo menos não tem chuva É... não tem chuva pelo menos Em São Paulo Tô de olho aqui pra ver se essa condição não vai estar degradada Por enquanto não Bem... 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 Vamos lá. Eu vou acertar aqui a altitude, não tem problema de acertar com antecedência, o que vai acontecer é que a aeronave vai respeitar todas as velocidades. Então, vamos lá. 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 Estamos iniciando a descida aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pressurization and landing altitude. Vamos checar aqui. Vamos lá. 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 a serra do mar, nesse momento, em cima da baía de santos aqui, estou me afastando da baía de santos voando para o Huitau, tem que estar abaixo de 12 mil pés em Huitau, chamada pesada de nuvens aqui mas beleza, vou manter a descida estou 11 milhas aí do Huitau, agora sim consigo ver as represas, a Billings, a Guarapiranga e aqui o litoral sul paulista vou ver que estou em cima da serra 13 mil pés vou continuar a nossa descida aqui para o lado de São Paulo achei que o tempo estivesse pior sinceramente é que não está tão ruim não é? é? é, é? A CIDADE NO BRASIL 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 AUTOBREAKS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os spoilers Flaps 2 Flaps 5 4 mil pés Deixa ele descer conforme a Procedimento ai Speed brakes armado Vamos fazer o check list Então vamos lá Start switch em continuous Recall check Speed brakes armados Landing gear não ta down ainda Auto brake ta setado Flaps estamos setando e landing lights Olha É isso ai pessoal São Paulo aqui a minha direita Até consegui um pouquinho do aeroporto lá Pico do Jaraguá aqui na minha proa Flaps 10 Flaps 10 É fsf Gear down Flaps 15 Localizador armado Flaps 30 2,500 Flaps 4 Slime aqui o autodrottle, vamos levar a mão Glideslope armado, capturou o glideslope Já deixa setado aqui a altitude de 5,500 pés em caso de aproximação perdida E a proa da piston no 69, em caso de aproximação perdida A aeronave está bem estabilizada 6,500 pés, velocidade é boa Aeropilot desconectado, vamos levar na mão Velocidade é boa Altitude é boa Ficando um pouquinho acima da rampa agora Vou tirar um pouco, direnar um pouco a velocidade aí 400 300 Light slow Light slow Light slow Light slow Light slow 200 Minimal Minimal 140 30 20 10 5 80 Minimal Está no solo aí, às 21h23 Vamos lá livrar a pista aqui Olha o rating aí do pulso, ó Excelente Se inscreva no canal Transponder, stand by Transponder, stand by Vamos recolher os flaps Transponder, stand by 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 Taxi lights off Bombas de combustível em off e ao damper em off Quanto sobrou de combustível em off? 3.7, 1.7, 1.7, 1.7, 3... 3.3... 3.3... 3.3... 3.3... 21... 29... é o horário aí do corte... Muito bem! All right, service is on the way Pessoal, só mais um voo realizado Pessoal, mais um voo realizado Isso aí é o belíssimo 737-800 aí da Gol, ó O ponte já está aqui, ó... Vai começar a chegar aí, ó... Prefixo aí, papo, Romeu, Golf, Golf, Quilo No final de tarde aqui, no aeroporto de Congonhas Quem acompanhou até aí, deixa o like Valeu, até o próximo voo!